Compo das Crianças Uau! Olhos Boca Nariz Toca Cachecol Botões Protetor de orelha Feliz Natal Havia uma pessoa que amava o Natal e Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 e Santa era seu nome Havia uma pessoa que estava presente e Santa era seu nome S-A-N-T-A S-A-N-T-A S-A-N-T e Santa era seu nome Havia uma pessoa que estava presente e Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 S-A- Santa era o seu nome S-A, 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 e Santa era o seu nome Havia uma pessoa entrando pela chaminé e Santa era o seu nome S, 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 e Santa era o seu nome É Natal e Santa toque Todo mundo diga, ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho E Santa riu, ho, ho, ho Feliz Natal! E um feliz ano novo! Oi, crianças! Eu sou a Elis! Hoje é Natal! E eu serei a sua... Elfo! Toca de Elfo! Toca de Elfo! Onde está? Olha a minha toca! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Ho, ho, ho! Orelhas de Elfo! Orelhas de Elfo! Onde estão? Orelhas longas! Estamos aqui! Estamos aqui! Como vai? Orelhas longas! Sino de Natal! Sino de Natal! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Uau! Olha o meu visual! Vestido de Elfo! Vestido de Elfo! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Olhem o meu vestido! Presente de Natal! Presente de Natal! Onde estão? Estamos aqui! Estamos aqui! Como vai? Prontos para o Natal? Feliz Natal pra todo mundo! Oi, crianças! Eu sou a Elis! Chegou o Natal! E eu vou ser o seu Papai Noel! Lá vamos nós! Barba do Noel! Barba do Noel! Onde está? Vejam a minha barba! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Nariz do Noel! Nariz do Noel! Onde está? Grande! Nariz vermelho! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Nariz vermelho! Toca do Noel! Toca do Noel! Toca do Noel! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Uau! Vejam a minha toca! Saco de presente! Saco de presente! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Grande! Saco de presente! Saco de presente! Vermelho! Presente de Natal! Presente de Natal! Onde estão? Estamos aqui! Estamos aqui! Como vai? Prontos para o Natal! Feliz Natal pra todo mundo! Olá! Eu sou a Elis! Hoje o dia está maravilhoso! Vamos sair e brincar! Borboletas! Borboletas! Onde estão? É primavera! É primavera! Como vai? Uau! Está quente demais! Vamos usar óculos de sol! Óculos de sol! Óculos de sol! Onde estão? É verão! É verão! Como vai? É a melhor época para ir à praia e brincar! Uau! As folhas estão caindo! Folhas secas! Folhas secas! Folhas secas! Onde estão? É outono! É outono! Como vai? Uau! Minha nossa! Está começando a chover! Guarda-chuva! Guarda-chuva! Onde está? Está chovendo! Está pingando! Como vai? Eu adoro quando chove! Uau! Está ficando frio! O inverno chegou! Boneco de neve! Boneco de neve! Onde está? É inverno! É inverno! Como vai? Uau! Foi legal conhecer as estações! Espero que tenham gostado! Continue assistindo o Campo das Crianças! Tchau, tchau! Oi! Eu sou a Elis! Chegou o Natal, pessoal! E o Papai Noel me deu presentes! Ele me deu doze cores de Natal! No primeiro dia de Natal, Noel trouxe pra mim Uma maçã vermelha assim No segundo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim No terceiro dia de Natal, Noel trouxe pra mim Três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No quarto dia de Natal, Noel trouxe pra mim Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas No sexto dia de Natal, Noel trouxe pra mim Cinco doces laranjas, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No sétimo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Cinco doces laranjas, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No sétimo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Cinco doces laranjas, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Oito chapéus roxos, sete chocolates marrons Seis lenços verdes, cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No nono dia de Natal, Noel trouxe pra mim Nove blusas castanhas, oito chapéus roxos, sete chocolates marrons Seis lenços verdes, cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Dez rinais douradas, nove blusas castanhas, oito chapéus roxos Sete chocolates marrons, seis lenços verdes, cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Onze sinos protas, dez rinais douradas, nove blusas castanhas Oito chapéus roxos, sete chocolates marrons Seis lenços verdes, cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim Doze meias brancas, onze sinos protas, dez rinais douradas, nove blusas castanhas Oito chapéus roxos, sete chocolates marrons, seis lenços verdes, cinco doces laranjas Quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas E uma maçã vermelha assim Pé de meia, tchu-tchu-turu-turu E biscoitos, tchu-tchu-turu-turu Coco de leite, tchu-tchu-turu Pro papai não Toque os sinos, chur, 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 acenda a vela, chur, 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 coloque a estrela, chur, 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 enfeite a abrir Está nevando, chur, 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 vamos brincar, chur, 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 boneco de neve, chur, 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 é quase Natal Noite de Natal, chur, 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 vamos dormir, chur, 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 papai na hora está chegando, chur, 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 que legal! Feliz Natal, chur, 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 vamos celebrar, chur, 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 boas festas, chur, 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 feliz ano novo! Ok! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal e boas festas! E felicidades para todos! Oi! Eu sou a Elis! Chegou o Natal, pessoal! E o Papai Noel me deu presentes! Ele me deu doze cores de Natal! No primeiro dia de Natal, Noel trouxe pra mim uma maçã vermelha assim! No segundo dia de Natal, Noel trouxe pra mim duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No terceiro dia de Natal, Noel trouxe pra mim três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No quarto dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No sexto dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No sétimo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim quatro pássaros azuis, quatro pássaros azuis, três corações rosas, duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! No oitavo dia de Natal, Noel trouxe pra mim doze meias brancas, doze cinas rosas, dez rinas douradas, nove blusas castanhas, oito chapas roxas, sete chocolates marrons, seis lenços verdes, cinco doces laranjas, quatro pássaros azuis, três corações rosas e duas estrelas amarelas e uma maçã vermelha assim! Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, é a sua vez Vermelho 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 Amarelo Cor de rosa Verde Bem-vindos ao meu carro de sorvete De frutas e vegetais Oh, meu primeiro cliente Olá, Eva Oi, Liz Hum, o que temos aqui? Sorvete de frutas e vegetais Parece interessante Posso pedir um sorvete vermelho? Sim, claro Maçã Faz bem para o coração Morango É saudável e delicioso Tomate Faz bem para a sua pele Cereja Ah, é bom para a memória E juntos Eles fazem um sorvete saboroso Aqui está Sorvete vermelho Ah, não Prove, é gostoso Hum, tá bom Hum, gostoso Até mais Tchau Uh, quem está aqui? Senhor Pato Olá, Senhor Pato Qua, quap Qua, quap Qua, quap Eu quero pedir um sorvete amarelo Tudo bem Saindo um sorvete amarelo Amarelo Abacaxi É bom para os ossos Melho Faz bem para a visão Manga Aumenta sua imunidade Banana Melhora a digestão Uau Que mistura gostosa Juntos Eles fazem um sorvete amarelo Sorvete amarelo Aqui está, Senhor Pato Espero que goste Gostoso Olá, Senhor Pato Senhor Porco Olá, Elis O que temos aqui? Eu vou querer um sorvete laranja Então um sorvete laranja A caminho Laranja Faz bem para a pele Cenoura Faz bem para os olhos Mamão Aumenta a imunidade Abóbora É muito nutritiva Saindo uma mistura deliciosa E juntos Eles fazem O sorvete laranja Gostoso Sorvete laranja Aqui está, Senhor Porco Ah, experimente É tão gostoso Tchau, tchau É hora do meu sorvete É hora do meu sorvete Ver, com a gente Tra-o com a gente Maravilhoso Tra-o com a gente É mais A molécula Come a cenoura, sem frio, branco é de boa A crescente na salada, porque mas é refogada Venho se comer, espinafre, cair e merda de sangue Desaflame esse dia, que é espinafre, tomo dia Esso Deus, 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 Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se está querendo algo, diga por favor. Se está querendo algo, não tenha pressa, seja calmo. Se está querendo algo, diga por favor. Se alguém precisa de ajuda, dê a mão, seja bom. Se alguém precisa de ajuda, dê a mão, seja tensão. Se alguém precisa de ajuda, seja um amigo de verdade. Seja legal, seja bom, seja do bem. Muito bom. Se recebe o que precisa, agradeça. Se recebe o que precisa, agradeça. Quando alguém te dá o que precisa, seja grato e reconheça. Se conseguiu o que queria, agradeça. Obrigada. Se espirrar alto e com força, peça perdão. Perdão. Se espirrar alto e com força, peça perdão. Perdão. Se você sabe que vai espirrar, peça licença. Perdão. Se espirrar alto e com força, peça perdão. Perdão. Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões, quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tubarões, sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões, dez tubarõezinhos nadando. Um bebê, dois bebês, três bebês, três bebês, medusas, quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, medusas, sete bebês, oito bebês, nove bebês, medusas, dez medusinhas nadando. Um bebê, dois bebês, três bebês, tartarugas, quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tartarugas, sete bebês, oito bebês, nove bebês, tartarugas, dez tartaruguinhas nadando. Um bebê, dois bebês, três bebês, peixes palhaços, quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, peixes palhaços, sete bebês, oito bebês, nove bebês, peixes palhaços, dez beijinhos palhaços nadando. Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões, quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, medusas, sete bebês, oito bebês, nove bebês, tartarugas, dez beijinhos palhaços nadando. Tuparões, deduzas, nadando pelo mar, tartarugas, peixes palhaços nadando pelo mar, veja todos eles nadando pelo mar, todos nadando felizes. Yay! Oi, eu sou a Elis e eu comprei um presente pra Eva. Um presente pra mim? Obrigada! Ah, pra ele. Uau! O que é isso? Giz de cera! Ha! Giz de cera, tenho um pra você. Giz de cera, muitas cores pra ver. Giz de cera, eu quero um. Giz de cera, com vermelho, verde e azul. Uau! Este é o vermelho, brilhante e tão vivo. Pinte de vermelho, amassar com seus amigos. Este é o verde, uma cor lindinha. Pinte de verde, esta bela folhinha. Giz de cera, tem um pra você. Giz de cera, tem um pra você. Giz de cera, muitas cores pra ver. Giz de cera, eu quero um. Giz de cera, com vermelho, verde e azul. Este é o amarelo, alegre e vibrante. Pinte de verde, pinte de verde, pinte de amarelo. Este é o azul, legal e intenso. Pinte de azul, este céu imenso. Giz de cera, tem um pra você. Giz de cera, muitas cores pra ver. Giz de cera, eu quero mais. Você gostou, eu amei demais. Giz de cera, eu quero mais. Giz de cera, eu quero mais. Giz de cera, eu quero mais. Lá na Bahia Menos se esqueciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Minha mãe vai falar Você já viu um gato? Miau! Usando chapéu? Rosa! Lá na Bahia Lá na Bahia Maçãs cresciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Minha mãe vai falar Você já viu cachorro? Au, au! Falando com o sapo verde Lá na Bahia Lá na Bahia Morangos cresciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Minha mãe vai falar Você já viu uma ovelha? Bé! Dormindo sobre o feno? Amarelo! Lá na altaria Lá na Bahia Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você Mas já é hora De ir embora Você está voltando Pra casa agora? Chega por hoje! Tchau! Oi! Eu sou a Alice E eu estou em um pomar mágico Você vem junto comigo Para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá Uau! Maçãs! Tão brilhantes E vermelhinhas Maçãs são boas E fazem bem Não tem como não amar Maçãs são boas E fazem bem Coma e vamos brincar Maçãs! E o que vem agora? As laranjas! Laranjas, laranjas Lá no meu pomar Laranjas, laranjas É tão bom provar Gostosas, docinhas E tão suculentas De vários tamanhos Grande ou pequena Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana! Bananas, bananas São frutas tão gostosas São amarelinhas E muito saborosas Te deixa esperto Te deixa fordão Se gosta de bananas Cante junto a sua canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranguinho, moranguinho Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Moranguinho, moranguinho Parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geleia E milkshake também Morangos são os meus favoritos! Yay! Uau! Gosta as uvas! Uvas, uvas Bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro Toma suco de uva E congela É mais gostoso Hum! Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas Que colhemos hoje Aqui na minha bolsa Maçã Laranja Banana Porango E uvas Delícia! Espero que tenham gostado das frutas Continue assistindo Campo das Crianças Enquanto isso Tchau, tchau! 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 Azul. Verde. Cor de laranja. 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 Eu não me sinto bem. Eu acho que estou doente. Eu não me sinto bem. Então vamos para o médico. Está tudo bem. Apenas abra a boca. Chegue a temperatura. E ponha a língua pra fora. Você vai ficar bem. Logo estará melhor. Tome seus remédios. Descanse e se alimente bem. Eu não me sinto bem. Eu acho que estou doente. Eu não me sinto bem. Então vamos para o médico. Está tudo bem. Pastilhas vão ajudar. Turma um pouquinho e os espirros vão parar. Tome uma sopinha. Logo estará melhor. Tome seus remédios. Descanse e se alimente bem. Eu estou me sentindo ótimo agora. Compu das crianças. Inscreva-se para assistir mais.